Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, terminou neste domingo 11 de setembro a 29ª rodada da Série B, da Série Cruzeiro, o Cruzeiro que jogou lá na quinta-feira, venceu o operário por 1x0, segue líder com 62 pontos, ele continua com 11 pontos agora em cima do Bahia, o Bahia que empatou na rodada ele tinha 9, agora é 11 do vice-líder, 62 a 51, continua com 12 pontos à frente do Cruzeiro, terceiro colocado, Cruzeiro ganhou do Vasco, Cruzeiro também ganhou, então continua os 12 pontos, o Vasco perdeu gente do Grêmio hoje por 2x1, no único jogo dia 11 de setembro dessa 29ª rodada, encerrando a 29ª rodada, o Vasco ficou na quarta colocação com 45 pontos, ele tinha 14 de distância para o Cruzeiro, o Cruzeiro tem 17, 17 para o quarto colocado, faltam 9 rodadas, ou seja, 27 pontos a ser disputados, ele já abriu 17, então está muito próximo o acesso do Cruzeiro, matemático né? Eu tenho falado para vocês que já subiu, já é campeão e tal, mas matemático. E com detalhe, o Londrina segue com 8, ele também venceu na rodada, ele segue com 18 pontos para o líder Cruzeiro, mas para o Vasco 1 ponto, 1 ponto, situação complicou para o Vasco hein? E eu não esperava isso, sinceramente, e acredito ainda que com a chegada do Jorginho demorou, contratou o treinador sub-20 do Flamengo, que besteira, aí manteve o seu treinador auxiliar lá e nada de contratar um profissional, eu entendo que o Vasco flertou com a incompetência, flertou com a incompetência e está pagando caro. Agora com a chegada do Jorginho, a rodada desse meio de semana vai ser importantíssima, o Vasco vai jogar em casa, o Londrina vai jogar fora, enfim, mas essas 9 rodadas aí prometem complicar a vida do Vasco, porque Cruzeiro com 62, para mim, vamos lembrar que não matematicamente, já é o campeão e já subiu. O Bahia com 51, ele abriu 7 do quinto colocado, para mim também não dá para chegar. O Grêmio abriu 6, também não acredito que chegue, é a situação do Vasco, com o detalhe, o Ituano Sport tem 40, tudo bem, aí são 5 pontos de diferença, mas eles estão crescendo também e isso preocupa o Vasco. Bom, mas vamos detalhar toda a rodada e já projetar a 30ª rodada para vocês. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, vou gravar daqui a pouco a Série A, a Série C, a Série D, enfim, vou gravar tudo aí para vocês e convidando vocês a dar um like, a dar sua opinião, principalmente vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. Bom, gente, vamos começar a rodada com o líder Cruzeiro. Eu fiz um vídeo, convido vocês a assistirem, para quem não assistiu ainda, Cruzeiro 1, Operário 0. Coloquei ficha técnica, expliquei os tempos do jogo, mostrei que a vitória foi tranquila, que o gol foi do Edu, que chegou, eu estava anotando aqui na minha cadernetinha, chegou a 8 gols o Edu, o Edu chegou a 8 gols, está crescendo de produção nas últimas partidas, vem fazendo gols, vem sendo importante e com 8 gols ele alcançou ali o Ciel. Então agora você tem 14 o Gabriel Poveda, são 9 jogos, dá para brigar, dá para brigar, principalmente que ele vem crescendo. Então o Cruzeiro fez a sua parte, eu até quero fazer uma parte aqui, porque no vídeo que eu fiz a vitória do Cruzeiro em cima da Operária eu falei que a Cruzeiro gritou é campeão, né? É, o campeão voltou, foi uma dedução, o campeão voltou do time que vai ser campeão, o torcedor já acredita e tem certeza aqui que vai ser campeão, então não é que eu quis falar, o torcedor está gritando é campeão, está cantando vantagem, nada disso. Fiz uma alusão ao campeão voltou, se o campeão voltou, quem voltou? O Cruzeiro voltou para onde? Para a primeira divisão? Campeão da onde? Da Série B. Foi essa alusão que eu fiz, sem nenhum menosprezo. Cruzeiro, 11 pontos do líder, 12 pontos do terceiro colocado, 17 do quarto colocado e 18 do Londrina, que é o quinto. Faltam 27 pontos, tabuloso, firme, tranquilo e cada vez mais próximo do título. Se você pegar aí duas, três rodadas, a matemática vai ficar para trás e o Cruzeiro vai confirmar o seu acesso. Bom, falamos do Cruzeiro, do líder Cruzeiro com 62 pontos, vamos falar do Bahia. O Bahia jogou na quinta-feira também, antecedendo a partida do Cruzeiro, que foi 9h30, o dele foi 19h e empatou 0x0 com o Criciúma. Um detalhe, o Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia, ele teve uma lesão no joelho, foi constatado que ele vai ter que operar o joelho, vai ficar de oito meses aproximadamente parado, está fora do ano, está fora da Série B, só para o ano que vem, para a Série A. Muito provavelmente para a Série A, que eu acredito que realmente o Bahia vai subir. Então, essa é a baixa do Bahia. Bahia 51 pontos, segue na segunda colocação, na vice-liderança, um ponto do Grêmio, seis do Vasco e sete do Londrina. Está tranquilo. E com o detalhe, o Bahia já faz umas quatro rodadas que ele está ali se consolidando na vice-campeão. Está tranquilinho, tranquilinho. E o Criciúma, que vira e mexe em crespa para todo mundo, empatou recentemente com o Cruzeiro no Mineirão, enfim, vem fazendo uma campanha tranquila, está no meio da tabela, décima colocação, trinta pontos, perdeu uma posição, ele era o nono, agora é o décimo, mas está tranquilo porque ele está numa situação, na verdade, trinta e nove pontos, eu estou falando trinta e nove pontos. Ele está a oito pontos na zona do rebaixamento. Então, muito tranquila, nós temos três times com trinta e nove pontos, Ponte, Criciúma e Tom Benz, tudo tranquilinho para o Criciúma. O Grêmio jogou hoje, aí foi o jogo do terceiro contra o quarto colocado, Grêmio e Vasco. A estreia do Jorginho e tal. E uma situação bem complicada, gente, bem complicada. Eu até fiz algumas anotações do jogo porque foi o seguinte, o jogo foi decidido no primeiro tempo, o jogo foi decidido no primeiro tempo quando o Vasco faz um a zero, né, e num golaço do Léo Matos, a bola foi tocada, veio de fora de trás da área, fez um golaço, meteu no ângulo, mas logo em seguida, né, o Biel chutou, a bola desviou no quinteiro e matou o goleiro do Vasco, mas matou o goleiro do Vasco, ele tentou fazer alguma coisa, tentou se virar lá e tal e acabou não conseguindo. Ainda o Tassiano, que acabou entrando no primeiro tempo, né, ele acabou entrando com uma lesão, ele acabou entrando, o Tassiano acabou, até aqui, ó, o Campas machucou com sete minutos de jogo, o Tassiano acabou entrando. E ele entrou e ainda fez o gol, logo em seguida ele fez o gol da virada 2x1. Aí o jogo ficou meio lá e cá, né, o Vasco evidentemente que em desvantagem foi pra cima, o Grêmio passou a administrar aí no contra-ataque, fomos pro intervalo, no segundo tempo, o Bitelo acertou uma bola no travessão, o Nenê teve duas oportunidades sensacionais, numa delas o goleiro pleno fez uma defesa fantástica e o Grêmio segurou a vitória, também a estreia do Renato Gaúcho, enfim, o Grêmio foi a 50 pontos, segue no encalço do Bahia brigando pelo vice-campeonato e afastou 5 pontos do Vasco. O Vasco com a derrota, agora tem um só de Londrina e ficou numa situação mais complicada. Vamos ver como que se comporta o Vasco, principalmente, né, com essa pressão. O time grande não tá acostumado muito com pressão por briga de classificação, né, ele sempre, o time grande briga por título e tal, e o Vasco veio decaindo, decaindo, decaindo. Se o Vasco perdeu pro Londrina foi maravilhoso, né, o Londrina na rodada acabou vencendo, né, ele, ele, é, engraçado porque o Gustavo Vilar fez um gol logo, acho que no primeiro, segundo minuto de jogo, fez 1x0 pro Londrina, depois o Perotti empatou pra Chape e batalhou, 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 até que na reta final 38, mais ou menos, do segundo tempo, pênalti, o João Paulo cobrou, fez 2x1. Londrina 44, um pontinho do Vasco e segue o trabalho brilhante do Adilson Batista, hein, muito brilhante. E a derrota pra Chape, complicada, hein, a Chape é 14ª colocada, continua na 14ª colocação, não perdeu, mas ela tem 32 pontos, 1 do Vila que tá na zona do rebaixamento. Então tá complicada a situação da Chape também, não tá bem no campo competição. Quem vem crescendo também é o Ituano, o Ituano pegou o Tom Benz, que se o Tuano tá crescendo, o Tom Benz, que eu sempre falei com vocês, brigando pela quinta, brigando pela quinta, sonhando coisa, tirar o Vasco e tal, caiu também nas duas partidas. Veio jogar em Itu, aqui no interior de São Paulo, o Ituano meteu 3x0, Brenner, Gerson Margão e Vinícius Jaú fizeram os gols, vitória fácil, vitória tranquila, o Ituano assumiu, o time que mais subiu nessa 29ª rodada foi o Ituano, ele subiu 4 posições, ele era o décimo, foi pra sexta colocação com 40 pontos. Ainda sonha, né, tá 5 do Vasco, ainda sonha e vem em alta, em alta. Em compensação, a Tom Benz foi o time que mais perdeu, perdeu 3 posições, agora é o 11º colocado, era o 8º, caiu pra 11ª colocação, 39 pontos, meio de tabela, não tem nenhuma preocupação com zona de rebaixamento, mas o Tom Benz tá caindo. O Sport perdeu na rodada e aí perdeu a chance de ficar colado ali no Vasco, se ele tivesse vencido ele ia 43, ficava 2 do Vasco ali, 1 do Londrina e tal, mas veio jogar Caponte que vem crescendo demais, o artilheiro Luca fez o gol, décimo terceiro gol dele, ele é vice-artilheiro, né, o Poveda tem 14 e a Ponte tá crescendo, a Ponte subiu 2 posições e a 9ª, vamos lembrar que a Ponte chegou a chafurdar na lama lá da zona do rebaixamento e veio crescendo, crescendo, trabalho de recuperação fantástico do Helio dos Anjos. Ponte Preta, 39 pontos, 9ª colocação. O Sport caiu uma posição de 6ª pra 7ª com 40 pontos, perdeu uma chance sensacional, né. CRB empatou o Clássico com o CSA 1x1, Rafael Longini fez 1x0 pro CRB, o Lucas Barcelos empatou, CRB perdeu uma posição, caiu pra 8ª colocação com 40 pontos, 5 do Vasco, pode sonhar, mas não tem regularidade, né. E o CSA somou um pontinho, 32, saiu da 16ª pra 15ª, tá tentando ser afastada do rebaixamento. Tá fora, mas só um pontinho fora, hein. Tem que tomar muito cuidado o CSA nessa situação. O Sampaio Correia, nessa rodada, o Sampaio também ele vive de altos e baixos, né. Nessa rodada ele venceu o Novo Horizontino por 1x0 já nos acréscimos segundo tempo. O Ronald fez 1x0 pro Novo Horizontino lá no Maranhão, São Luís do Maranhão. Aí o Gabriel Povedo, o artilheiro, empatou aos 43 do segundo tempo, tudo caminhava pra 1x1, Rafael Costa aos 51 do segundo tempo, virou. Aí o Sampaio Correia somou 3 pontos, mas continua na 12ª colocação com 38. O Novo Horizontino, mesmo com a derrota, continua na 13ª colocação com 33 pontos. Mas o Novo Horizontino tem que tomar cuidado, hein. Trocou de treinador mais uma vez e tal, tem que tomar cuidado. Enfim, e quem tem que tomar cuidado também é o Brusque. O Brusque que chegou a vencer o Vasco, você viu a situação do Vasco, foi jogar com o Lanterninha Náutico lá em Recife. Perdeu também na reta final do segundo tempo o gol do Giovanni. O Náutico venceu, continua na lanterna com 27 pontos a 4 pra sair da zona do rebaixamento. Complicada a vida do Náutico. E o Brusque perdeu uma posição agora 16º com os mesmos 31 do Vila, mas nos critérios ele tá fora, hein. Tomar cuidado porque o Brusque vem caindo. E o Vila crescendo ganhou do Guarani, duelo dos dois times da zona do rebaixamento e ganhou de virada. E o Litan que fez 1x0 pro Guarani, Dentinho e Matheus Mancini já aos 43 do segundo tempo viraram pro Vila. O Vila foi a 31 e igualou o Brusque, ainda tá na zona do rebaixamento, mas subiu duas posições e já passou a respirar, hein. E o Guarani com 29, meu Deus do céu, hein. Tudo bem que é só dois da zona do rebaixamento, mas a situação tá intranquila. Então é isso, Cruzeiro 62, 11 do segundo colocado, 12 do terceiro, 17 do quarto, 18 do quinto. Só cantando os dias e as rodadas pra a matemática ficar de lado e ele festejar o acesso. Ponto. Vasco 45 contra 44 do Londrina. Esse é o drama do campeonato. E lá na zona do rebaixamento, você vê que o Náutico, o Guarani, o Operário e o Vila, que estão na zona do rebaixamento, estão próximos de Brusque, CSA, Chape e Novo Horizontino. Então o duelo lá embaixo promete nas últimas rodadas, faltam só nove rodadas. E vamos falar então dessa próxima rodada, que vai ser a trigésima, né. Que já começa amanhã, segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, já começa a rodada. Com o Esporte Bahia. Duelo nordestino, né. O Bahia, vice-líder, o Esporte, se ainda sonha, né. E claro que sonha. Se ele vence amanhã, ele vai a 43 e fica a 2 do Vasco, né. E se o Bahia vence, ele vai a 54 e fica cada vez mais próximo da classificação. Jogo interessante pra gente acompanhar amanhã, 8 da noite. Na terça-feira, aí tem um duelo de desespero. Operário e Guarani. Dois times de zona do rebaixamento. O Guarani foi jogar com o Vila, apanhou. Agora, com o Operário. Quem vencer, pode sair, pelo menos provisoriamente, da zona do rebaixamento. Então, isso é importante. Por isso que esse jogo é importante. Aí, nós temos o duelo paulista, terça-feira, 21h30, Ponte Preta e Tuano, né. Quem vencer, vai se aproximar ainda do Vasco, que não vai ter jogado na rodada. E vai continuar sonhando com acesso. Importante. Aí, o Vasco volta a campo na sexta-feira. E esse jogo é complicado, gente. É Vasco e Lanterninha Náutico. Mas o Náutico não pode perder ponto. Pode precisar somar ponto importante. Qualquer ponto pra ele é importante, porque ele tá brigando contra o rebaixamento. Então, o Vasco vai jogar às 19h, em São Januário, contra o Lanterninha Náutico. Esse jogo é duro, hein. Promete ser duro. Veremos. Na sexta-feira, Novo Horizontino e Grêmio. O Novo Horizontino, apesar de estar ali no meio, pra baixo da tabela, quem foi jogar lá com o Novo Horizontino e Novo Horizonte, na maioria das vezes, quebrou a cara. O Grêmio tem que tomar cuidado também. Então, vamos ver. É um jogo pra se acompanhar às sextas 21h30. E aí, a gente tem também Tombense em Londrina. Olha a chance do Londrina, né? O Londrina não pode vacilar. Tá no encalço do Vasco, vai jogar com o Tombense. Tombense que deu uma caída, vem caindo. Vamos ver se é um jogo interessante também. No sábado, 11h da manhã, Chapecoense e CSA, é briga de rabeira. Quem perder aí, provavelmente, vai parar na zona do rebaixamento. Veremos. Sábado, daí, às 16h30, Brusque e Vila. Os dois com 31 pontos. Se o Vila vencer, sai da zona do rebaixamento. Se o Brusque vencer, se afasta do time que tá o primeiro na zona do rebaixamento. O jogo pra parte de baixo. No sábado, 19h, Sampaio e Criciúma. Sampaio e Criciúma. Duelo de meio de tabela. Criciúma, décimo colocado. Sampaio, décimo segundo. Separados por um pontinho. E aí sim, no sábado, às 20h30, o jogo do líder. O líder pegando o CRB. O CRB, se sonha com alguma coisa, vai ter que vencer o líder. Que não é fácil, claro. E o líder, se quer ficar cada vez mais próximo. Porque se ele vence, ele vai a 65. Nunca vi nenhum time com 65 pontos não subir. Mesmo que a matemática ainda não dê. Mas nunca vi. Então, poxa, venceu 65 pontos. Um abraço. E claro, sabadão eu venho com todos os detalhes desse jogo que encerra a 30ª rodada do Cruzeiro diante do CRB. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.